Olá! Olá Brasil, olá Portugal, todos os países de língua portuguesa. Mais uma vez eu convidei a Ingrid Auer para conversar conosco sobre os símbolos que ela canaliza há 20 anos. E hoje eu vou convidar a Ingrid para falar sobre os símbolos dos santos. Olá Ingrid, bem-vindo! Obrigada! Eu pedi você hoje para nos contar sobre os símbolos dos santos. Eu tenho o Jorge aqui. O que você pode nos contar sobre esses símbolos? Então, os símbolos dos santos são meus novos bebês. São os novos bebês, são os novos símbolos. Eu ouvi, ou senti, ou tive a energia e a informação há alguns anos antes de eles chegaram. Ela teve essa informação, essa intuição, um pouco antes deles chegarem, dos símbolos chegarem. E eles me disseram que é importante ter um novo aspecto dos santos. E foi informado a ela que era uma nova maneira de perceber e sentir a energia dos santos. Ah, muitas pessoas pensam que os santos estão fora de moda. E você só pode orar com eles na igreja. Que eles são apenas um símbolo da igreja. Mas os santos dizem que nós queremos estar com vocês na vida diária. Mas os santos querem estar conosco na nossa vida diária. E vocês podem falar conosco como amigos. E eles podem falar com a gente como amigos. Vamos tirar essa ideia de antiquados e antigos que a gente tem sobre eles. Então, para mim, os santos também não eram muito interessantes quando eu era adolescente ou criança. Para ela, os santos nem eram muito atraentes quando criança. Mas hoje ela compreende que eles são semelhantes aos mestres ascensionados. Ela é uma energia muito parecida entre os mestres ascensos e os santos. E eles me explicam que os mestres ascensionados têm o ascension e agora trabalham em um nível mais alto. Ela aprendeu, eles ensinaram a ela que os mestres ascensionados trabalhavam em uma energia mais elevada. E agora desceram um pouco e trabalham na mesma energia dos santos. Mas também os santos estão em um nível mais alto. Mas os santos também estão nessa vibração mais elevada. Mas eles podem, se querem, voltar para a vida humana. Eles poderiam voltar para a vida humana, se quisessem. Então, se querem, podem reencarnar novamente. Eles poderiam reencarnar novamente. Ou pelo menos em alguns aspectos da nossa vida. Então, por que temos os símbolos dos santos? Por que eles são tão importantes? Por que esses símbolos dos santos são tão importantes? Muitas pessoas se sentem atraídas por essa energia dos santos. Muitas pessoas se sentem atraídas por essa energia dos santos. Pela impressão que têm de que os anjos estão lá em cima, mas os santos estão aqui, são nossos amigos. Eles todos tiveram uma vida humana. Eles já tiveram uma vida humana. Com todos os desafios. Com todos os desafios. E isso é o que os torna muito simpáticos, porque eles sabem os nossos problemas. E isso os torna muito simpáticos, porque eles sabem os nossos problemas. Mas não podemos esquecer que as histórias dos santos, normalmente, elas seguem uma única direção. São contadas de uma única maneira. Muitas histórias dos santos dizem que, primeiro, eles cresceram em uma família muito rica. E depois, eles se enlizaram. E depois, eles disseram que eu prefiro ser pobres. Muitas das histórias contam que os santos nasceram em famílias boas e ricas. E depois eles acenderam e resolveram que queriam viver só da luz. Por exemplo, Francisco. Ok. Ou outros santos. Mas essa é também a história e a legenda da Igreja. Porque a Igreja nos quer dizer que não é importante ter dinheiro. E então eles disseram que os santos também não queriam ter dinheiro. E a Igreja quis nos mostrar que a gente não precisava do dinheiro, dos bens materiais. Então sempre tratou os santos como aqueles que deixaram a vida material para trás. A Igreja usou a história dos santos para manter as pessoas quietas. Mas se você se conectar com a energia dos santos, por exemplo, através de um símbolo, você vai sentir que a energia é diferente. Muitos dos santos representam uma certa área, um certo tópico da nossa vida. Os santos nos ajudam a resolver bloqueios nessas áreas da vida que são provenientes de vidas passadas. Esses símbolos trabalham muito bem se você estiver trabalhando com problemas passados, velhos conceitos, comportamentos repetitivos. Ou se você tiver ideias fixas que você tenha, que você traga do passado. Ou se você tiver alguns desafios kármicos que você traz de vidas passadas para resolver aqui nesta vida. Então os santos têm muito trabalho para ressignificar, para rever essa energia para o nosso momento atual. Então esse é o aspecto principal dos símbolos. Esse é o aspecto principal dos símbolos. Esse é o aspecto principal dos símbolos. Work in past lives and solve blocks that were here, are here in this life, in this moment. Então eles nos ajudam a resolver os bloqueios que estão aqui atuando na nossa vida e que vem de vidas passadas. Ou, às vezes, se nós temos um comportamento, nós queremos sair desse comportamento. E é como se nós estamos fixados, então isso também pode nos ajudar a sair desse comportamento, porque as raízes dos comportamentos impactam as vidas. Ok? Se nós tivermos também um comportamento que nós queremos mudar e por alguma razão não conseguimos, os símbolos dos santos podem nos ajudar nisso, porque muitas vezes a raiz desse comportamento está em vidas passadas. E isso não é sempre um tópico pesado, talvez seja para aprender, para ter alegria ou para ter divertido, que é realmente um desafio para algumas pessoas. Pode ser, inclusive, que nós não tenhamos nenhum bloqueio para tratar, mas simplesmente tenhamos a possibilidade de viver em alegria, de nos divertir, coisas que podem ser muito difíceis para algumas pessoas. Talvez porque eles têm aprendido em vidas passadas ou até na infância que não é permitido sermos felizes, termos dinheiro ou vivermos bem. Então, nós não precisamos fazer um trabalho real de regressão a vidas passadas ou ir a uma vida passada, porque os meus símbolos trabalham no passado, no presente e no futuro, nas mais altas vibrações, a partir da nossa consciência divina, da nossa presença divina. Então, você não precisa fazer um trabalho de regressão, você pode trabalhar na presença com os símbolos e isso vai resolver todos os bloques. Não precisamos fazer regressões porque podemos trabalhar no presente e os símbolos vão voltar ao passado e fazer a dissolução desses bloqueios. Sim. Sim. Eu amo os símbolos também. Eu amo os símbolos de Antônio. E outros outros. Antônio é muito popular em Brasil. Sim. Sim. Também em Portugal. Sim. E eu espero... Eu tento essa energia em um momento em que me sinto triste. E eu tomo uma carta que Antônio enviou e minha tristeza desapareceu. É uma ótima experiência. Sim. Eu pensei que essa tristeza foi do passado. Sim. Porque ela desaparece instantaneamente. Sim. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. O que você gostaria de dizer em português? Ah, eu esqueci. Eu trabalhei com o símbolo do Santo Antônio num momento em que tive uma tristeza e quase que instantaneamente essa tristeza desapareceu. O que me mostrou que ela tinha uma causa do passado. Uma raiz no passado e não no momento presente. Sim. Sim. Mais uma vez, obrigado. É um prazer. Um grande prazer. Estou muito feliz de estar aqui e poder apresentar seus símbolos. Muito obrigada, Marcia. Ok. And hello to Brazil and hello to Portugal as well. Thank you. Ok. Thank you. Bye-bye. Tchau. 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 Tchau.